Iniciando o scan de satélite Câmera deploiada, link estabelecido Satellite subindo Bem-vindo ao DUTY Fala galera, estou aqui na área, bem-vindo lá no Ford Church Galera, hoje nós vamos explorar aqui Essa cidade É a vila próxima aqui Onde nós estávamos Essa aqui é a primeira vez que eu abro ela A radiação dela é bem alta Mas É bem Bem Pega aqui Beleza, bastante coisa A vila é bem pequena Vamos ver se tem bastante coisa para nós aqui Não tem muita coisa não Opa Aí sim Gostei A radiação dela é maior que a Maior que a da cidade grande Ó, Remédios Muito bom Motor Agora Agora eu tenho um monte Ó Ó Fitas Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Só marcar né Mas não vou pegar nada Ó 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 Seu alojamento Ah Tem cigarro Tem Ó Ó Ó Ó Ó Ó Isso. Aí sim Mais remédio, ótimo Munição Honestamente eu não quero brigar com ninguém Delir Minha cabeça Bebi demais O efeito da cachaça Eita, correu saco Eita, mas é Então tá, vamos lá Vou voltar O acampamento Eita, correu saco Tá assim oito horas, destino aqui, destino, porra, olha. E aí galera, isso aí né, vamos descarregar aqui ó, o lute, bom pegar no sal, vou tomar impotente agora né, bastante flortante com o ar, isso aí, camisheca ó, pegamos camisheca, dez cantos aqui, que é muito bom, tem mais bicho pra mim tá, até tem né, vou fazer isso aí depois, fazendo em office, faço trabalho em office aí, eu faço muita coisa, pra nem se estresse né, o que nós vamos fazer agora, eu tenho um acampamento montado aqui né, mas eu vou, baixo de bandido, vou lá pro norte, eu vou ver qual é a missão agora né, na verdade, mas tem umas cidades aqui no sul e umas cidades no norte, eu acho que eu tenho que ir pra Leningrado né, é Leningrado lá, eu vou ir pra lá, então eu vou pro norte, deixa ver a cidade ali, mas aqui é meu acampamento provisório aqui mesmo né, até eu descobrir o que eu tenho que fazer, por aqui, o caminho da casa, o caminho de casa, deixa da verdade, lá, Leningrado é, tem que ir pra Leningrado, vai dar uma banho, subir, pra cá, pra cá, descer, descer, aí sobe pra cá, deve ter uma cidade assim, alguma coisa né, a mínima que tem sim, de Leningrado, de Leningrado aí sim, aí nós ver pra onde vamos, cadê lá, é galera, é isso aí então, quem gostou, pode curtir, crítica os comentários aí embaixo né, se inscreva no canal, feito! Tchau! 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 Obrigado.